Vem comigo, moleque doido! Eu sou o Plinio Ruas e estamos começando mais um vídeo desse canal e para que eu possa continuar fazendo conteúdo semanalmente aqui, eu só te peço uma coisa para você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Essa é a melhor forma de ajudar a gente a crescer. Gente, esse conteúdo é um estudo de aplicação de batida que acontece no meu curso Violão para Churrasco então pode haver adaptações por questões didáticas. Eu estou disponibilizando para vocês todos, mas é claro que os mínimos detalhes só acontecem lá dentro do curso. Então vê aqui na descrição que eu estou deixando um cupom de desconto para você que está assistindo esse vídeo, tá? Não vai perder, depois não fala que eu não avisei. E aí Música 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 Se liga que toda semana eu estou postando conteúdos novos que vai fazer você evoluir no instrumento então é muito importante que você assista e a única forma de não perder nada por aqui é se inscrever no canal então aproveita agora e clica aí e também ativa o sininho para você receber a notificação quando eu postar o vídeo novo, beleza? Eu sou o Plinio Ruas, vou ficando por aqui, um beijo e tchau! Música 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 Música